Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Meu canal é o Daniela Gorat, aqui na Holanda, tá gente? E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui. Quero avisar também quem já é inscrito, que eu fiquei sabendo pelo meu Analytics, que o YouTube não está entregando nem para 10%, gente, o aviso na página inicial, que tem vídeo novo. Por isso que tem gente aqui me falando que há meses achava que não tenha vídeo novo. Mas tem sim, então tira pelo menos um dia da sua semana para passar aqui no canal, tá? Que eu estou me esforçando para pôr vídeo, sim, certeza que um por semana vai ter. Então vem sempre aqui, tá gente? Gente, hoje eu vou fazer o vídeo atendendo o pedido de vocês, que é das minhas plantas aqui de casa. Eu estou com um cantinho de planta também na sala, que é o mais pedido, que eu já vou mostrar para vocês. Então eu vou começar aqui pelo hallzinho de entrada, tá? Que é na entrada da casa, claro. Claro, né? Hall de entrada na entrada. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos lá ao tour? Bom, gente, então logo aqui na entrada, olha, eu tenho essa planta aqui. Vocês vão me desculpar, mas muitas, eu não sei o nome, eu sabia quando eu comprei, mas agora eu já não sei mais. Olha, essa daqui, eu comprei ela pequena. Olha como ela está ficando linda, pessoal. Eu acho lindo esse tronco dela. E ela, eu sei que eu tenho ela já tem no mínimo oito meses, porque eu lembro que eu fui para o Brasil em dezembro, eu fiquei preocupada com ela, se ela ia viver. E eu cheguei, ela estava linda, ainda teve uma outra que ela não aguentou, gente. Ela secou toda, ela acho que ficou sem sol enquanto a gente estava no Brasil. Enfim, não vou me prolongar. Mas essa aqui, gente, ela viveu, ela é bem fortinha, tá? Então, ó, às vezes acontece isso na folha dela, eu não sei porquê, fica assim picotada. E, ó, estão vendo aqui? Mas nasceram muitas folhas novas. Olha a folha nova dela aqui, como que é, que coisa mais linda, gente. Eu já transplantei ela de vaso, uma vez, né, porque ela veio num vasinho pequeno. Vou mostrar só as naturais, tá, gente? Isso aqui é artificial. Aí, eu tenho essa outra aqui, que também foi do mercado. Olha que coisa linda. Aquela ali, eu acho que foi mercado também. A maioria das minhas plantas são do mercado, gente. O que não for, eu vou falando. Gente, essa folha aqui nasceu comigo já em casa, tá? Olha que mágica. Essa é repicada. Exatamente a mesma planta, gente. Ó aqui, ó. Ó o tronquinho dela. Estão vendo? Do mesmo tronco sai essa. E sai essa aqui. Eu tô fascinada com essa planta. Ela é muito linda, ela já cresceu muito desde que ela chegou aqui em casa também. Aí, aqui, eu tenho esta, que é da Ikea. Eu vou mostrar pra vocês. O potinho não é da Ikea, mas a planta é. Eu tenho uma igual lá na sala. Aí, eu mostro como que vem escrito, tá? Então, essas são as plantas do meu rato. Aí, aqui na janela da cozinha, eu tenho os meus temperinhos, né? Olha, começando daqui, eu tenho um hortelãzão, que eu já usei tanto ele, gente. Que olha só. Eu tenho um outro grandão lá fora, tá? Eu tô pegando do grande pra deixar ele recuperar. Porque, olha o tanto que eu já usei dele. Mas, ele tá cheio de brotinho. Olha que coisa linda. Essa cebolinha, gente, eu comprei no mercado. E aí, plantei aqui, né? Gente, eu acho que eu já colhi dela umas cinco vezes. Ó, tô deixando ela crescer agora novamente. Essa aqui é uma mudinha que eu peguei de uma plantinha. Eu tenho ela ali na sala, já vou mostrar também. Eu achei ela tão linda que eu quero reproduzir a muda dela. Não tá querendo sair, gente, mas eu fiz um furinho num potinho de danoninho, né? Pra ele escoar a sobra de água. Ela tá um pouquinho mais alta aqui. E ela já... Eu deixei ela algumas semanas na água, pra ela querer a raiz. Ela criou. E olha como ela está crescendo, gente. Logo, logo, eu vou ter mais uma planta dessa aqui. Aqui, pessoal, ó. O furinho que eu fiz. Uma coisa de danoninho. E eu deixo ela assim, ó. Aí, aqui, eu tenho o meu manjericão. Eu tenho dois manjericão. Já vou mostrar o outro. Porque, às vezes, gente... Eu sei que eu falo demais, mas, assim, pra explicar. Às vezes, minha sogra viaja. Ela deixa os temperinhos dela aqui em casa. Pra não morrer, né? Aí, a gente fica com mais de um. Aí, eu tenho esse aqui. Que ele tá só no vidro. Na verdade, esse foi o Patrick que colocou. Só no vidro, ó, gente. Ele tá sem vazinho. É, assim, com cachepô, né? Esses todos aqui são com cachepô, ó. Tão vendo? Aí, eu tenho aqui a minha violetinha, gente. Tem algumas florzinhas secas. Mas, eu tô com uma dó de tirar. Porque eu custei tanto pra achar essa violeta. Aqui não me acha tão fácil, tá, gente? E violeta é uma flor que eu tenho desde a infância. Eu tava até refletindo esse dia, pessoal. Na minha infância, a minha mãe me levava na feira, né? Sabe o que eu pedia? Não pedia os brinquedos na feira. Eu pedia planta. Eu lembro que eu já tive cravo. Eu já tive pezinho de pimenta. Eu já tive roseira. Minha mãe deve ter até foto lá em casa. E eu sempre tive violeta. Eu tô querendo reproduzir ela também. Você só corta uma folhinha assim, ó. Deixa uns dias na água que ela queria raiz também. Então, logo, logo, eu vou reproduzir. Só pra velhinha que eu gosto de acender de cheirinho. Esse temperinho aqui veio da minha sogra. Eu não sei como é o nome dele, mas eu acho que a gente não tem no Brasil. Só que, ó, bateu muito sol aqui, gente. Uns dias aí, ele pegou muito sol. A gente tem o parasol que desce aqui. Mas, às vezes, até eu descer, ele já secou as plantas. Enfim, ele tá bem assim, ó. Tem muito pouco aqui. Mas é um temperinho que meu marido gosta de pôr na comida. E aqui é o outro pezinho de manjericão, ó. É bom que aí, quando um tá já todo sem galinho, eu pego o do outro, né, gente? Então, esse aqui é o meu cantinho da cozinha. Estou aqui com o meu cafezinho, que não pode faltar o meu cafezinho com leite. Quem sabe aqui, segue o canal, sabe, né, pessoal? Se você não segue, já vai se inscrevendo, hein? Aí, vindo aqui, quem já segue aqui o canal, conhece o layout da minha casa? Mas eu vou fazer um vídeo novo depois, atualizado, tá? Tem o tour também, que eu vou deixar aqui no card pra vocês. E logo, logo vai ter reforma da cozinha e do guarda-roupa lá em cima e umas coisinhas aqui embaixo. Então, eu quero fazer um antes e depois também pra vocês. Aí, saindo aqui, nós temos a mesa, né? E eu fiz esse cantinho de planta, gente, ó, do lado do sofá. Aqui é uma mesinha bem antiga, que a ex-dona da casa ainda deixou aqui pra gente. E o que eu fiz? Pensei, ah, vou colocar planta, né? Porque primeiro nós colocamos isso aqui. Antes de colocar mesinha, eu coloquei isso, que é da Ikea. Deixa eu explicar bem explicadinho pra vocês. É porque assim, isso aqui é de pôr encostado na parede, sabe? Ele vem com um gancho lá, você só encosta ele na parede. Mas a gente não queria assim. A gente queria pra ficar, ó, uma divisória, né? Aí, o que que meu marido fez? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele fez alguns buracos, gente, ó. Eu acho que aqui ele parafusou. Tá tudo parafusado. Ali, tem mais... Ele parafusou tudo aqui na parede, ó. E depois tampou, tá vendo? Com aqueles negócios de preencher madeira. Então, nem parece, tá? Então, essa dica aí pra vocês. E aqui, eu acho que ele passou... Isso é tipo uma cola. Alguma coisa assim, não sei, gente. Meu marido pegou bem pregadinho aqui. Aí, quando você compra o kit na Ikea, vem isso e vem os potinhos. Só que sem nada dentro, tá? Aí, nós compramos as plantas. Ó, essa, por exemplo, foi da Ikea. Ela tá, assim, mais vazia porque eu dividi ela em dois potinhos. Ela virou duas plantas. Ué? Essa daqui tá sem nome. Já já eu vejo uma sem nome. Com nome. Essa, essa mãe baiazinha aqui, eu achei linda também. Eu comprei ela no Audi. Esse aqui, eu comprei no Audi também. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu ver se esse aqui, por acaso, tem o nome no pote. Não, gente. Eles não estão mais com nome, tá? Não sei o nome. No dia, acho que também não tinha. Aí, comprei essa. Também foi no Audi. Não, tá tudo sem nome. Essa aqui é uma das minhas favoritas, gente. Acho ela muito linda. Essa aqui também, adoro. Quando ela tá cheia, fica a coisa mais linda. Aí, esse aqui eu comprei na feira, que eu mostrei em um vlog pra vocês. Olha que maravilhosa. E ainda tá cheia de brotinho. Olha aqui, pessoal. A minha orquídea, eu já tenho ela, desde que a gente voltou aqui pra Holanda, né? Quem acompanha o canal conhece essa orquídea. E eu queria que ela desse, abrisse as flores todas, pra eu filmar esse vídeo pra vocês. Mas como todo mundo tá pedindo, né? Eu pensei, já vou filmar logo, senão o pessoal vai achar que eu tô enrolando, né? Aí, olha aqui, gente. Olha como é a flor dela. Ela já deu várias floradas, essa orquídea. E agora ela tá vindo de novo. Olha só, pessoal. Aí, aqui, eu tenho uma planta nova. Que eu nunca tive, gente. Que é o bambu. Olha isso aqui. Você coloca ele só na água. Ó, gente. Esse eu comprei na Ikea. Mas aí, vocês vão achar facinho. Porque minha irmã no Brasil tá tendo bambu também. Ela que me deu essa ideia e depois eu fui num restaurante chinês aqui. Que eu vi uma decoração linda com bambu e fiquei apaixonada. Aí, eu vi lá na Ikea. Essa samambaia, que é a estrela do momento. Também mostrei no vlog, né? Tava há tempos querendo uma samambaia grandona, assim. Não encontrava aqui na Holanda. Aí, eu encontrei, gente, na feira, tá? Quem mora aqui em Andoven é a feira de terça, lá do centro. Você vai encontrar a tinha bastante. Olha que maravilhosa, gente. E eu tô vendo se eu vou deixar ela aqui ou se eu penduro. Sabe, pessoal? Eu pensei em colocar ali naquele canto, ó. Eu tô vendo com o meu marido pendurada. Mas não sei se vai ficar cheio, sabe? Eu não gosto de casa cheia. Com muita coisa na parede. Então, eu tô satisfeita, assim, no momento. Ó, fez uma barreirinha. Olha aqui como ficou o visual. Ó, daqui pra lá. Agora, deixa eu mostrar pra vocês do outro lado. Olha, e aqui a vista. Daqui da janela. Pra lá, gente, ó. Então, esse é o cantinho. Que vocês tanto me pediram. E agora eu vou mostrar as demais plantas da casa. Tá, gente? Aí, aqui no centro de mesa. Eu tenho essa samambaia. Quem é que lembra dessa samambaia? Lá no banheiro. Logo que eu comprei. Nós compramos a casa, pessoal. A antiga dona deixou essa samambaia. Ela era bem miudinha. Aí, eu já replantei ela nesse vaso maior. E ela já... Eu fiz uma mudinha dela. Eu tenho uma muda bem pequenininha. Aquela que vocês veem no meu quarto. Lá na prateleirinha da cama. Eu peguei daqui, tá? E eu tô achando que ela tá até querendo um lugar maior. Porque olha como ela tá embolada aqui, gente. O que vocês acham? Vocês que entendem de planta. Porque, ó. Tá muito junto tudo aqui. Eu acho que se ela... Se eu colocar ela num lugar maior. Ela vai crescer mais ainda. Mas ela também tá muito fofa. Aí, vindo aqui. Atrás desse sofá. Então, na janela, eu tenho essas plantas aqui. Tava batendo um solzão agora há pouco aqui, gente. Deixa eu abrir a cortina pra vocês verem melhor. Eu gosto desse cantinho. Eu vou revezando elas, tá? Por exemplo, a orquídea. Ela não gosta de um sol muito estralando, né? Nela. Ela gosta, assim, de claridade indireta. Então, às vezes eu ponho ela mais pra lá um pouco. Às vezes eu ponho mais pra cá. Pra ela não pegar muito sol. Aqui eu tenho o meu lírio da paz. Também comprei no Aldi. Essa orquídea a ex-dona da casa deixou. Esse lírio, gente, já abriu muitas flores novas. As antigas já caíram. Já secaram e eu podei, ó. E abriu mais folhas e flores. Olha aqui. Ele abrindo também. Lindo, lindo. Aí aqui eu tenho essa palmeirinha. Que faz muito tempo que eu tô com ela, gente. Desde quando eu tava lá na casa emprestada da minha sogra. Vocês lembram? Eu comprei ela lá. Aí eu não sei o que acontece com ela. Por quê? Lembra quando a gente mudou daquela casa pra cá? As plantas ficaram uns dias sozinhas, gente. Pra você ver como elas são igual bebê. Você tem que cuidar delas. Elas ficaram durante a mudança. Alguns dias lá na outra casa sozinhas. Bem assim, ó. Na janela. E bateu muito sol. Ela ficou toda queimada. Ó. Aí eu podei alguns aqui. Nasceu novos. Mas ela não tá crescendo, assim. Eu tô achando que o modelo dela... Ai, desculpa, gente. Tava com o dedo na câmera. Eu tô na... No coisinho da câmera. Eu tô achando que o modelo dela é só assim, pequena mesmo. Mas ela é muito fofinha também. Isso aqui é de um arranjinho que uma amiga me deu. Uma vez. É... Eu nem sei se ele é assim mesmo ou se ele tá pintado, gente. Eu usei o cachepô aqui pra outra planta que eu comprei. Eu vou arrumar um cachepô pra ele. Porque ele veio decorativo, assim, num outro arranjo. Eu acho que ele é pintado. Mas eu achei ele tão fofinho. Lembra neve, assim, sabe? Então eu guardei ele também. Essa aqui é aquela planta lá que tá na... Na gradinha, gente. A da Ikea. Tá? Eu peguei alguns galhinhos. E coloquei assim, olha. Só que eu tô deixando ela aqui pra ela tomar um pouco de sol. Essas duas, ó, tão em recuperação. Eu falo que elas tão se recuperando. Porque... Essa é nova, né? Eu dividi. Então eu quero que ela cresça. E essa aqui, ela tava bem bonitona. Ela é da Ikea também. Olha aqui, gente. Aquela lá da porta. Ó, esse tem. Só vem assim, ó. Himalaia Mix. Ah, Pileia Depressa. Essa daqui tá com o nome. Deixa eu ver se essa aqui tá. Olha, gente. Essa tá. Peperômia Rotom. Rotom de folha. Então... Ela tava aqui, ó. Ela é bem cheiona. Ela tava maravilhosa. Só que eu deixei ela lá no autão da grade. Então eu não sei se era falta de sol. Ó. Ela foi ficando estranha aqui no meio, sabe? Ou não sei se ela troca mesmo as folhas. Porque ela tá também cheia de broto. Ó. Então eu falei, vou deixar ela lá no parapeito da janela. Porque pelo menos lá ela pega um sol. Né? E aí quem sabe. E essa aqui é a minha aloe vera, pessoal. Ela ficou um tempo lá no banheiro. Aí umas folhas grandes. É engraçado que ela vai dando esse monte de brotinho pequeno. Olha só, pessoal. Essa aloe vera, não, não era da Karen, não. Essa foi eu que comprei. Em mercado. Então, é esse aqui. Tá? Da... Do parapeito da janela. Eu já filmei as plantas lá de fora. Eu vou linkar aqui no card também. Pra quem quiser ver, tá bom? E aqui, ao lado da TV, eu tenho essa. Que é daquela mesma leva de quando fez a mudança da minha sogra. Ela ficou lá, queimou no parapeito da janela. Tadinha. Aí eu podei as folhas queimadas, ó. Mas ela não nasce outra no lugar. Ela nasceu tudo aqui, ó. Mas ela é linda, maravilhosa também. É bem fortinha ela. Aí aqui, nesse cantinho, gente. Que é o meu cantinho com coisas do YouTube também, né? Depois eu vou mostrar tudinho no tour da casa pra vocês, tá? Eu tenho essa mini orquídea. Olha só que mimosa, pessoal. A luz assim tá melhor, ó. Olha. Olha o tamanho de vaso, gente. Me fala assim, não é muito fofo. Olha aqui o tamanho da minha mão. E aqui, ela tem um cachepozinho também dentro, ó. Ó, tão vendo? Ela já veio assim. Coisa mais fofa, né? Aqui eu tenho, gente, minha plaquinha de 100 mil. Agora nós estamos com 120 mil inscritos, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E se você é novo, não se esqueça, hein, de se inscrever. Bom, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do meu cantinho de plantas. As minhas plantas são muito especiais pra mim, pessoal. Eu tenho um carinho, assim, por cada uma delas. E é legal porque você acompanha o crescimento da sua planta, sabe? Ela não é só um objeto de decoração. Você vai vendo, ai, nasceu uma folha nova, nasceu uma flor nova. É aquela alegria, sabe? Então, eu super recomendo você cuidar de plantinhas naturais na sua casa. Porque eu sei que muita gente fala, ai, não sei cuidar. Elas morrem, prefiro artificial. Mas tudo é treino e você dá uma estudadinha também que você vai conseguir. E é super gratificante. Eu quero colocar, assim, ainda um pouco mais. Mas tô tomando cuidado pra não virar floresta aqui em casa, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz de coração pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijão. Até mais. E até o próximo vídeo.